Polícia militar acabou com a farra conhecida como o rolezinho do grau, é assim que tá sendo falado, né? Praticada por um grupo de motociclistas em Caratinga. O inusitado da situação é que eles nem se preocuparam com a proximidade a um hospital, né? E faziam as barulhentas manobras tranquilamente. Como é que é a manobra, ô jovem? É, o tempo todo isso, né? Esse aborrecimento. O sargento Emerson de Oliveira, ele participou da ação policial e vai falar pra gente aqui sobre o combate a essa prática, o rolezinho do grau. Põe um sargento pra falar aí. Essa prática, ela é proibida o tal do rolezinho, o famoso grau. Então, o que que acontece? Além de ser proibido, virou crime, dependendo de que a polícia militar for constatar. Se a gente pegar a pessoa empinando, ou todas as características que comprovam o rolezinho, vai ser tomada as medidas que cabe pena. Não é só infração administrativa, mas existe crimes que foram colocados pra tentar coibir o rolezinho. Então, todas as pessoas que estão vindo pra cá fazer o rolezinho, nesse loteamento que tá ao lado do casu, tá trazendo transtorno para as pessoas que estão doentes. Então, a zoeira, perturbação do sossego. Então, a gente tá vindo pra poder coibir essa prática do rolezinho. Nessa operação de hoje, nós não identificamos as pessoas fazendo o rolezinho, não. A PM não conseguiu identificar. O que que acontece? Abordamos as motos que estavam indo embora, as motos que estavam regular foram tomadas as medidas pertinentes. documentação atrasada, placa de forma irregular que tem que ser tomadas as medidas de prática que o Código de Trânsito permite. Então, algumas pessoas inabilitadas, foram tomadas as medidas pertinentes, é feito multa, não faz a apreensão do veículo, o veículo tá irregular, só faz a notificação e a pessoa é liberada para um habilitado. A prática do rolezinho é crime. Então, nós vamos coibir os crimes nessa modalidade. E também a perturbação do sossego, as pessoas estão doentes, as pessoas têm que entender que são familiares, às vezes tem parentes das pessoas, e o carro tá vindo pra aqui, é um local isolado, é, mas tá trazendo transtorno para as pessoas que estão doentes. Falou tudo aí o policial, né? Mas a pessoa não pensa no outro, né? É, passa para a caratinha.